DJ Paulinho, volta, volta, putaria, porra Pode, pode, pode vir piranha com essa cara de safado Pode, pode vir piranha com essa cara de safado Esse é o DJ do pai, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça É pirocada, pirocada, na xerecada danada Então vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça É pirocada, pirocada, na xerecada danada Então vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça É pirocada, pirocada, na xerecada danada É pirocada, é pirocada, na xerecada danada É pirocada, é pirocada, na xerecada danada Joga a mão da lá em cima, bota a mão no chão Joga a mão da lá em cima e bota a mão no chão Me deixa instigado dando palinho do bucetão Me deixa instigado dando palinho do bucetão Me deixa instigado dando palinho do bucetão E para o DJ Paulinho, ela tá palinho do bucetão E para o DJ Paulinho, ela tá palinho do bucetão DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Tem que respeitar, mano Pode vir piranha com essa cara de safado Pode vir piranha com essa cara de safado Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, pus pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pus pitbull de raça É pirocada, pirocada na xerecada danada Joga a mão da lá em cima, bota a mão no chão Joga a mão da lá em cima, bota a mão no chão Me deixa instigado, dando palinho do bucetão Me deixa instigado, dando palinho do bucetão Me deixa instigado, dando palinho do bucetão E para o DJ Paulinho, ela tá palinho do bucetão DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Tem que respeitar, mano E aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Obrigado.